Uma jovem ucraniana que conseguiu escapar da guerra e está aqui no Brasil tenta ajudar à distância quem ainda convive com os bombardeios. Em Curitiba, Tarina Constantinova visita o memorial em homenagem aos ucranianos que vieram em busca de paz há mais de um século. A dor de ver à distância o próprio país passar por uma guerra motivou a jovem de 25 anos a buscar uma forma de ajudar. Às vezes eu tenho ataque de pânico, choro bastante, mas ao mesmo tempo eu falo, pare, com isso você não vai ajudar sua família. Os pais dela estão na cidade de Chimiletsky, quase 350 quilômetros a oeste da capital Kiev. Eu estava falando com a minha mãe e toda ligação tem terminado com isso. É um sinal de alerta de bombardeio. Eu digo, mãe, tudo bem? Como está você? Ela diz, ah, desculpe e manda áudio do que está acontecendo. Darina chegou ao Brasil dois dias antes da guerra começar. Quando as tropas russas estavam se aproximando da Ucrânia, resolveu pedir ajuda a um casal de amigos em Curitiba. Darina é dançarina e coreógrafa. Em apenas uma rede social, tem mais de 300 mil seguidores. E daqui pela internet, ela tenta ajudar parentes e amigos e até pessoas que ela nem conhece, mas que estão lá na Ucrânia. A mulher que mora em Lviv falou rapidamente. Ela precisa de transporte para alguns amigos. Um dos meus amigos está em Sumi, onde há bombas. São três pessoas e uma criança e precisam achar transporte. O pedido de ajuda é postado nas redes sociais. Darina ainda faz buscas em sites e grupos de voluntários. Elas estão sem internet e não é nem a certeza que estão vivos. Mas se por sorte conseguirem conexão, já podem ter a resposta da ajuda. O Paraná tem a maior comunidade de ucranianos do Brasil. E o apoio que Darina dá aos conterrâneos é recompensado com o acolhimento que recebe aqui no país. Digo para ela, agora, por exemplo, algumas pessoas estão tirando foto com a bandeira da Ucrânia. É maravilhoso. Darina tem esperança que o conflito na Ucrânia termine e diz que quer ver o país dela em liberdade. No nosso hino, há uma parte que diz, nós colocaremos nossa vida e nossa alma pela liberdade. Isso que estamos fazendo. Vamos lá. Vamos lá.